Olá João, vamos lá João, tá filmado aqui hein Tudo isso é autorizado pela confederação Ô louco Tá louco, vim aqui só pra te ver, vou filmar Fê, olha só como é que faz, Fê É sua, Pichá É sua, Pichá Você viu como é que é, ele larga pros outros e depois reclama do outro Essa bola é sua Ô Kiat, essa bola é sua Ô Tarô, você viu o que você fez? Tá brigando já aí, ó Ô Ô Joga 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 Vai embora também, quando passar do teu lado Vai ser furado aí, vai ser furado aí Ô Cercando, vai furar aí aí, ó, vai ser furado aí Sacanagem, Maru Aê Naoi, bela cobertura Ô Jonas, não vai bola aí? Faz, faz o Pichá correr Faz o Pichá correr Vai, de novo, de novo De novo, faz ele correr Faz, mas não toca na bola, é só pra fazer ele correr Ó, não fiz nada, meu Tá trabalhando aí, ó Não, pô Ô, Sardão, tá tendo algum complô contra você? Ó, o Elcio tá parecendo que tá jogando taco de rua, lá, põe o taco no chão Ó, o Elcio tá parecendo que tá jogando no chão Aê, matou Matou Aê, Sofia Pode afastar todo mundo Aí ele vai nessa, ele vai Lá no light, lá no light, o Herbert Isso Aê, Matou Ó, o presidente vai bater aqui, ó Ó, o catch é bom Agora entrando umas feras aqui, ó Arremessador aqui, já jogou nos Estados Unidos Ó, ó, please, please Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Oh, o cara tem braço! Come on, come on! Você é a força. Você é a força. Não é o ringue. Eu te amo! Oh, vem pra frente! Oh, pode vir mais pra frente! Strike! 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 Churibor? Churibor! Strike! Muita conversa! Vamos jogar esse negócio aí! Tá acabando aqui a minha... Meu cartão. Mas que que é isso? Tá com medo do bata? Pitch aí, freta aí! Tá com medo do bata? Vou lá buscar uma capa. Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Aaaaaaah! Tapa, ele bateu! Ô, vamos dobrar, hein? 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 Vamos dobrar. Tudo falta pelo presidente, ó. É o número 140. Esse vem direto dos Estados Unidos. Vamos ver se ele merece aí, seu namorado da Mayumi Kuroda. Strike! O que você está fazendo? Sim! Ei! Vamos ver se a batida foi boa pelo olhar aqui da... ... 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 O que é a pergunta? O que é a pergunta? O que é a pergunta? Não é uma pergunta? Foi um bom jogo. Mas a equipe não teve a chance contra nós. Eu acho que nós executamos muito bem. Foi ótimo. Foi um bom gol. Você está fechado. Forfeit! Obrigado! Obrigado! Regadimos! Estrela! Por que não entrou aí? O João, quer um guarda-chuva aí, João? Belo catcher! Não vai usar o banquinho? Não vai usar o banquinho? Próxima! G! 25! D! 35! 5! 46! Próxima! D! 46! 46! Próxima! O! D! 6! 1! 6! 7! 5! 11! 10! A sustained bis 3! 3! 1! O Nelsão, agora é o Jonas. Afasta aí, afasta aí. Três, cinco, seis, cinco. Meia, cinco. Meia, cinco. Próxima bola. G. Joga, estrai. G. I. Dezoito. I. Dezoito. Próxima. O. Meia, dez. C. 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 Próxima. G. Cinco, seis, três. O. Cinco, seis, três. Próxima. N. Cinco, cinco. o 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